Boa tarde, investidor. O Ibovespa abriu em alta, mas zerou os ganhos ao final da manhã. O índice opera nos 116 mil pontos, perto do fechamento de ontem, quando caiu mais de 2%. A baixa de quinta-feira foi consequência da aprovação da reforma do imposto de renda na Câmara dos Deputados. Por outro lado, o mercado externo é quem pressiona a Bolsa brasileira hoje. As bolsas americanas operam mistas, enquanto as europeias registram queda generalizada. Após a divulgação do payroll, o Relatório de Empregos Privados dos Estados Unidos registrou a criação de 235 mil postos de trabalho em agosto. O número foi bem abaixo dos 750 mil projetados e é o mínimo registrado em sete meses. Por outro lado, o número de julho foi revisado para cima, de 943 mil para 1 milhão. O Banco do Brasil e a Caixa desistiram de deixar a Federação Brasileira de Bancos. As estatais anunciaram a saída no início da semana, quando a FEBRABAN se declarou signatária de um manifesto da Federação das Indústrias de São Paulo, que pede por integração entre os três poderes. Entretanto, o Banco do Brasil quer nova votação na FEBRABAN sobre o documento. A Romologista é uma das maiores baixas do Ibovespa, com mais de 3% de queda. O Conselho de Administração da companhia aprovou ontem o pagamento de R$ 400 milhões em dividendos. A Equatorial recua mais de 2%, após arrematar o leilão de concessão de saneamento básico no Amapá. O contrato tem duração de 35 anos e tem investimentos previstos em R$ 3 bilhões para atender todos os municípios do Estado. É a estreia da Equatorial no setor. A Engie Brasil opera em queda. Ontem, a empresa colocou em operação as três últimas 10-11 centrais eólicas do ativo Campo Largo II, após a autorização da ANEEL. A sede educacional se valoriza, depois de fechar a aquisição de 100% da Prova Fácil, uma startup de avaliações online. A Braskem também registra ganhos, após o S&P elevar o rating da companhia, a classificação de investimento. No cenário das commodities, o minério de ferro fechou em alta de quase 2% em Qingdao, na China. Foi a primeira alta da semana, motivada pelo otimismo de que um aumento das construções na China compense o impacto das restrições à produção do aço, impostas pelo governo chinês. As mineradoras e siderúrgicas operam majoritariamente em alta. Os contratos futuros do petróleo registram ganhos, apesar de terem perdido força depois do payroll. A PetroRio recua mais de 2%, ampliando o movimento de realização de lucros consequente aos ganhos da sexta-feira passada. No radar de recomendações BRN News, o JP Morgan rebaixou a Coppel. Os ETFs de criptomoedas operam em alta generalizada, principalmente os que referenciam a cotação do Ethereum. Para assistir ao Minuto BRN News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, siga o canal da BRN no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Se você quiser receber todas as notícias em tempo real, participe dos nossos canais do Telegram. O link está aqui na descrição. Bons negócios e bom final de semana!